Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil aqui no telão. Olha, até agora foram distribuídas 259 milhões 408 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam aí 205 milhões 866 mil. 136 milhões 119 mil pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou vacina de dose única ultrapassa 69 milhões 746 mil.